E para você que nos acompanha diariamente com nossos vídeos, nós temos procurado trazer pelo menos um vídeo por dia de projetos aqui. Quando dá eu trago mais de um, dois vídeos, três vídeos, que são tantos projetos, projetos que estão vencendo, projetos que eu não consigo trazer aqui. Eu estou tentando trazer um pouco mais de vídeo por dia, para que a gente consiga aproveitar o máximo possível de projetos aí e tentar ganhar o máximo possível nesse mundo cripto. E hoje, mais um projeto, mais um NFT, para a gente estar aí se habilitando para clamá-lo daqui mais uns dias. Dentro do projeto Galaxy, muito bonito o NFT, eu gostei demais dele. Ah, então, daqui a pouquinho, depois que passar a vinheta aí, a gente volta mostrando que NFT é esse, que projeto é esse e como faz para se habilitar, para clamar esse NFT lá dentro do projeto Galaxy. Tá bom? Aguarda aí que eu volto já já. Então, esses outros aí do projeto Galaxy, esses NFTs diferentes, que a gente tem já aclamado vários nesses dias aí, eu já tenho inúmeros. É um projeto dentro da Galaxy, né, do projeto Galaxy, que a Galaxy mexe com a Web 3.0, algo que possivelmente vai ficar muito bom daqui mais uns tempos, é uma... a Web 3.0 é um projeto novo, e assim que se difundir, provavelmente, todo mundo que tá dentro, tá com os projetos, tá com todo esse conteúdo aí acumulado, guardado, pode ser que venha valorizar bastante. E nós vamos estar trazendo agora, nesse vídeo, mais um projeto dentro da Galaxy, um NFT bem interessante, inclusive, é o segundo NFT feito por esse projeto. O primeiro eu não vi, eu não peguei, e esse aqui já tá no segundo, tá? Então, já vamos aqui pra tela, sem antes disso, né, não tem como ir para o projeto sem pedir que você deixe seu like. Se você se inscreva no canal, se compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, se quiser. Também, no final do vídeo, vai aparecer aqui em cima o link de um vídeo, pra você ir lá, ver o vídeo, ver o projeto, deixar seu comentário e a sua carteira da Polico, pro nosso sorteio de sexta-feira, dia 26 de agosto, agora. De 5 Matix e mais 10 NFTs. Inclusive, NFTs desse projeto, você pode estar vendo lá, que é muito interessante, tá bom? Bom, vamos lá, vamos direto pro nosso projeto desse vídeo de hoje, que é esse aqui da Meta Derby. Segundo ele, já é o segundo, segundo o outro que eles estão disponibilizando. Eu não peguei o primeiro, não lembro ter pegado o primeiro, mas já vou pegar o segundo, que eu gostei demais, demais, demais. Muito bonito. É um selo muito bonito aqui da Meta Derby. 1173 já foram cunhados, já. E aí, vai até o dia 4 de setembro. Tem tempo ainda, mas corre porque o tempo passa rápido. Eles falam aqui que é a segunda, realmente, é a segunda campanha deles. Então, esse aqui é o segundo NFT que eles estão distribuindo aí pra gente. E o que que precisa fazer? Você não vai acreditar o que é necessário fazer para se habilitar a esse NFT. Eu não clamei ainda, eu fiz ele hoje, tá bom? Eu fiz ele hoje, na outra conta, e agora deixa eu ver se eu tô na conta aqui certa pra gente já tá fazendo também, ok? Tô na conta pra gente tá fazendo, pra tá ficando habilitado pra ganhar esse NFT aqui. Você não vai acreditar. É tanto que vai já acabar o vídeo. Vamos lá, clica aqui, ó. Em Meta Derby Monthly Newsletter. E apenas você precisa preencher, segundo eles, esse Forms aqui. Vou deixar esse link do Forms também na descrição do vídeo, tá bom? Caso você queira ir direto, não queira entrar aqui, pra fazer... Não queira vir clicar aqui, depois clicar aqui, tá bom? Deixa na descrição do vídeo. Vamos clicar nesse Forms, e ele pede duas coisinhas. Meu e-mail... E o meu nome. Só isso. Meu e-mail e o meu nome. Apenas isso. E pede para... Ele fala aqui que, para eu participar, pra ganhar esse OAT, eu tenho apenas que preencher aqui a informação, que é uma inscrição mensal na Newsletter dele. Só aí, deles. Pra eles ficarem mandando informações pra gente pro e-mail. Pronto. Eu coloco enviar. Formulário foi enviado. E pronto. Segundo eles, é só isso. Somente isso, a tarefa para fazer. Não tem mais nada aqui. Ele tem aqui, ó. Também, ó. Se você ganhar o OAT, você clica aqui, para fazer a tarefa. Que é essa mesminha que nós fizemos aqui. Tá bom? Olha só. Simples de fazer. Rápido de fazer. E aí, você já pode correr lá e fazer. A sua... Aí, o seu... Airdrop também. E aí, vamos aguardar aí, nossos dois... Um, dois dias, pra voltar aqui e clamar. E sem NFT. E eu gostei demais. Não sei você. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Por você estar aqui com a gente. Obrigado por apoiar o canal. Obrigado por estar, né, conosco lá no nosso Telegram. E nós voltamos em um próximo vídeo com mais conteúdos sobre criptomoedas e NFTs. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho